E já vamos da Zona Norte para a Zona Sul, vamos lá, mais merecidas homenagens a Nossa Senhora Aparecida, seguindo hoje por toda a tarde de feriado. Os detalhes vamos ter com ela, a programação na paróquia da Farolândia, Sara Medeiros, um ótimo feriado pra você, prazer revê-la amiga, seja bem-vinda, boa tarde Sara. Oi Sérgio, boa tarde, boa tarde também pra quem tá acompanhando o Balanço Geral, nós estamos na paróquia Nossa Senhora Aparecida, que fica no bairro Farolândia, nesse momento o Sérgio está sendo celebrada a terceira missa do dia em homenagem, a Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, uma missa que está sendo celebrada pelo Padre Ginevaldo, quem tá aqui conosco é o parco da igreja, o Padre João Cláudio, Padre, boa tarde, já é a terceira missa do dia, começando agora o meio-dia, né? Verdade, boa tarde, muito obrigado pela presença, um abraço para toda a TV Atalaia, instrumento precioso de comunicação para todos nós sergipanos. Essa é a terceira missa, como você falou, e a programação segue, às 16 horas nós teremos a carreata, saindo aqui da paróquia. A paróquia começa com a bênção dos veículos e logo em seguida percorreremos as ruas aqui do bairro Farolândia e às 18 horas nós concluiremos com a última celebração da Santa Missa deste dia dedicado à Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil e do nosso bairro Farolândia. É um dia dedicado à Padroeira do Brasil, como o senhor bem disse, e um dia também dedicado à renovação da fé, renovação da esperança, renovação também dos pedidos, né? Com certeza, nós estamos rezando, pedindo a Jesus que nos torne instrumentos de esperança. Nós somos sinais de esperança na vida das pessoas, com um sorriso, estendendo a mão, dando o ombro ao amigo, nós acendemos a luz da esperança no coração das pessoas com as quais nos encontramos no dia a dia da nossa vida. O Padre João Cláudio, e essa missa em especial, né, do meio-dia, está sendo celebrada pelo Padre Genivaldo, né? Isso mesmo, o Padre Genivaldo é o vigário episcopal aqui do nosso vicariato São Mateus. Essa é a missa do Devoque. Ela acontece todo dia doze, sempre ao meio-dia, e conta sempre com a presença expressiva de fiéis, como nós podemos constatar. Pois é, a gente está vendo, viu, Sérgio, a paróquia aqui repleta de fiéis, né? Com aquele distanciamento, todo mundo usando a máscara, né? E celebrando, né? Que é importante também, né, ter essa comunhão com Deus, né, Padre? Verdade, nós tomamos todas as precauções para que nós rezemos com toda a segurança. Aprendemos muito ao longo deste período e a Assembleia é bastante consciente. Vamos só lembrar, retomar para quem está em casa, o restante da programação do dia. Às 16 horas, nós teremos a carreata com a bênção dos veículos e, logo em seguida, percorreremos as ruas aqui do nosso bairro Farolândia. Esta programação está no Instagram da nossa paróquia, pnsa.farolândia. Viva a TV Atalaya, viva a Nossa Senhora Aparecida. Obrigada, Padre. Amém. Obrigada, Sérgio. É com você aí, Sérgio. Amém, amém, amém. Amém e gratidão, Padre João Cláudio, com essa criança linda, que criança bonita, simbolizando toda essa pureza no seu dia tão especial. As imagens do nosso repórter cinematográfico Miro Ribeiro e essa celebração que acontece nesse momento, em tempo real. Nós tendo ali a leitura do Evangelho, a homilia, essa imagem linda, extraordinária, inspiradora de Nossa Senhora. Os fiéis também, como a Sara também enfatizou. Todos eles ali mantendo um relativo distanciamento, mas, acima de tudo, com as suas máscaras. Isso é muito importante. Quanto é importante você ter esse respeito, você aliar esse respeito, esses procedimentos sanitários que se fazem tão necessários nesse momento, sem jamais abrir mão da sua fé. Isso é muito bonito. Lindo demais.